O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Putin cometeu um grande erro ao anunciar a suspensão do acordo nuclear. Hoje o parlamento russo aprovou a interrupção do tratado que deveria valer até 2026. Vamos conversar com o Américo Martins mais uma vez, que já conversou com a gente também sobre essa tensão, né Américo? A gente falou, aumento da tensão ali, agora a Rússia com os Estados Unidos às vésperas do aniversário da guerra da Ucrânia. E agora a repercussão também do lado do presidente Joe Biden, né? Exatamente, Luciana. Boa tarde de novo. O Joe Biden, que está se reunindo neste exato momento com os líderes de nove países da OTAN da Europa Oriental, ele disse que essa decisão do Putin de suspender a participação da Rússia no tratado nuclear é um grande erro. Ele acha que isso vai criar ainda mais problemas com relação à questão da guerra da Ucrânia. O presidente Biden, nessa reunião com os outros líderes da Europa Oriental, ele disse que os Estados Unidos estarão juntos com a OTAN e vão defender cada centímetro de território dos países aliados. O presidente Biden está tentando deixar esses líderes mais confortáveis, porque a presença da Rússia é muito próxima ali. Países como a Polônia, a Romênia, vários desses países que se sentem hoje ameaçados por essa guerra na Ucrânia, se ela eventualmente ganhar uma proporção maior. E esses países também estão recebendo um grande número de refugiados ucranianos. Agora, à tarde, o presidente Putin também participou lá em Moscou de um grande show, num grande estádio da capital, e ele voltou a dizer que a Rússia não pode perder a guerra. O parlamento russo já tinha aprovado hoje, mais cedo, essa saída temporária, pelo menos, da Rússia desse acordo de não proliferação de armas nucleares. Então, atenção em relação à guerra da Ucrânia. Apenas dois dias do primeiro aniversário desse conflito é muito grande aqui na Europa. Vários líderes muito pouco confortáveis e muito ansiosos com relação a essa escalada, que no momento é apenas retórica, mas que pode se transformar numa coisa muito mais séria em breve. Luciana. Muito obrigada, Américo.